Santo 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 Oh 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 Como é difícil esperar o tempo certo existe tempo pra tudo é assim Paciência Persevera Entrega pra Deus e deixa ele trabalhar Tenha fé e não se importe Com as coisas que são impossíveis pro homem Ele fará Persevera Entrega pra Deus E deixa Ele trabalhar Tenha fé e não se importe Com as coisas que são impossíveis pro homem Ele fará Ele te guia no meio da escuridão Parapá Parapá Parará Parapá Parapá Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo E é assim Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo É assim Paciência Persevera Entrega pra Deus E deixa Ele trabalhar Tenha fé e não se importe Com as coisas que são impossíveis pro homem Ele fará Persevera Ele te guia no meio da escuridão Com as coisas que são impossíveis pro homem Ele fará Ele te guia no meio da escuridão No meio da escuridão Ele te guia no meio da escuridão Ele te guia no meio da escuridão Se prepara, meu irmão! Se prepara, meu irmão! Se prepara, meu irmão!